O Facuri É a estreia hoje? Estreia hoje, lógico, aqui a gente está nessa comunidade, vamos ver se a gente consegue fazer um espetáculo numa estreia bem popular, num bairro bem popular da região dos lagos, com esses morros encercando, com esse céu cinza, com esta maravilha de cenário, a gente vai fazer a festa aqui. Aquelas para parecer sorridentes na filmagem? Isso, com direito a gargalhada. E aí Flávio, está contente aí com a estreia? Estou contente, chegamos mais uma vez, mais uma vez na tentativa de fazer um pouco de cultura, a gente se divertir, é emocionante mesmo, estar aqui é uma emoção grande, olha que cenário. Beleza, maravilha, né? Nós somos as Marias dos Homens José Ó, pode cortar os arames tudo com alicate, porque tem presilha, tá? Tcharam! Tcharam! Uau! Esse fotograma aqui está de primeira. Uh! Que fotograma! Tá tudo bem, hein? Eu estou ali. Eu já conheci o Rio Dourado, seus passarinhos, mas agora a gente vai fazer teatro para o Rio Dourado, acho que vai ser muito bacana. A gente muda a música de é o Dourado para o Rio Dourado. Juma Rio Dourado. A gente tem que treinar, né? Uma Rio Dourado que não dá pra gente sair. Hoje não, hoje a gente vai conseguir apresentar o espetáculo. Vai ficar tudo perfeito. Isso aí é o que? O equipamento? Isso aqui agora é a parte do cenário, que nós vamos fazer a desmontagem agora. Vamos montar o cenário. Tânia, você pode fazer uma mensagem? Você já pode ir vestindo tudo? Já, desde então. Olha, você veste tudo? Eu estou vestindo, já está pronta, só falta maquiar. Mas vocês pegaram o espelho? Não, não, né? Pegamos o quê? O espelho? O espelho. Muito simpática, generosa. Foi ali pegar a chave de um banheiro só para as minhas atrizes usarem, tá? Que delícia. E no caso os atores também. Os meus rapazes, se quiserem, vão cagar no mato. É uma sensação hilária. É mesmo? Em homenagem ao seu hilário, meu pai? Não, olha, é uma sensação assim, falando sério, única. Só vou pedir uma coisa, Vivi. Sou muito honrada. Só vou pedir uma coisa. Uma gargalhada. Não dê a gargalhada. Não dê a gargalhada. É bom falar que há 27 anos atrás eu fazia Maria, mas com o passar da idade verei a Isabel. Vem cá, é verdade que quando você fez esse espetáculo... Por isso que eu estou tão honrada, entendeu? Primeiro, fazendo o papel que a Taininha fez 20 anos atrás. Olha isso, é muita responsabilidade. É verdade que quando você fez há 20 anos... Segunda dirigida. Ela deu uma gargalhada. Agora vem cá, quando você fez essa apresentação há 20 e poucos anos atrás, você estava grávida, né? Estava grávida do Javi. De quem? Me mostra quem é. Me leva lá, me leva lá. Aqui o Javi. Javi, chega aí, chega aí. Agora faz o José. Agora ele faz o José. Sua mãe disse que estava grávida de você. Qual foi a sensação de apresentar essa peça pela segunda vez? Na terceira, né? Porque a primeira vez eu estava na barriga, na segunda eu fazia um menino com verme na feira do INSS. A verme era cênica, não era de verdade. E agora estou fazendo o José. Eu queria destacar que na primeira vez que eu fiz a peça na barriga da minha mãe, eu fui indicado ao Prêmio Shell pela minha participação. Prêmio Mambém Mulher, fizemos uma turnê na Europa e eu ganhei o Oscar. E foi o primeiro feto a ganhar um... Foi o primeiro feto indicado a um prêmio de ator. O que você acha de trabalhar com o primeiro feto a ganhar um prêmio de ator? Realmente, eu saí do Afghanistan, passei pela Argentina para vir, né? Fazer parte de uma companhia onde só um feto, né? Tupi Brazilian, né? Ganhei um Oscar desse tamanho, né? Eu me ensino a dizer... Ah, é um Oscar então, não é? Não, está recita. Oscar, é um Oscar. Quer um pouco? Tem que beber agora, porque isso aqui é bom para a voz. Eu quero. Tem que beber um pouco, tem que beber agora, porque senão dá vontade de existir em cena. Solta a voz nas estradas. Solta a voz nas estradas. Tânia Rabal, está contente aí com a estreia? Muita coisa, muita coisa. Você faz qual papel na festa? Eu faço, eu faço a Isabel e faço o coro. Pra voz, né? Você fez o figurino também? Ah, fiz o figurino também. Mas não pode falar isso, senão se ficar muito feio a pessoa vai ficar... vai cair de pau. Primeiro tem que saber como é que vai ficar a aceitação. Se a aceitação for interessante, eu indico o feio, tá? Só botar a máscara aqui que posso. E isso também. Posso pra tudo? Só a médica. Não, não, não. É louco. Sex? Vai, Toninha, vai lá, vai lá. A gente tá ocupado, tem que esperar pra sair todo mundo junta. Como é que é essa história, essa estreia? Tá feliz? Estamos animadasso felizes. Tá dentro da expectativa? Tá, 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 tá tranquilo. Eu acho que vai ser muito bom. E a gente espera que o público goste também. Vai ser muito bacana. Agora o trabalho duro. Olha ali, olha ali, olha ali. Que legal, né, gente? Já foi mais tarde que já foi. Eu tô gostando de você aqui. Ah, tô adorando. Eu também. Ih, Lele, vai fugir com o circo, hein? Ah, eu fugia desde criança. Sempre fugia com o circo. Fugiria com o circo de Solé? Fugiria com o circo de Solé. Fugiria com o circo de Solé. Eu não sei se eu podia. Cadê? Cadê? Eu ia abandonar vocês. Cadê o Brancinho? Eu tô falando sério. Tá pra mim. Tá pra mim. Tá aí, Vivi. Tá aqui, Vivi. Tá aqui, Vivi. Eu tô falando sério. É, mas eu disse que eu tô falando sério. Eu não sei o que não é. É, pois é sempre. A Cristiane cantou no último ensaio. Eu tava cantando sério também. Agora tá um pouquinho mais branco. Ah, Lele, olha aí. Deu uma isolada. Olha uma cigarra linda. Ouve, ouve a cigarra. Vem pra cá. Meu amor, vem pra cá. 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 Maçariquinho na beira da França Maçariquinho na beira da França Na beira da França Na beira da França Na beira da França